Sejam bem-vindos a este vídeo no canal Let's Play, hoje meus amigos teremos um vídeo de Genshin Impact, eu Tio Inosh irei trazer para vocês aí um videozinho mais ou menos de guia, não é tão guia porque nesse vídeo eu vou tentar ensinar você a pensar, pois é a gente vai ter esse trabalho que é um trabalho muito complicado na vida de um ser humano Certo, hoje a gente vai ter um vídeo de composição de times dentro do Genshin Impact, neste vídeo eu não vou dizer para você qual é a melhor composição, quais são os melhores personagens e nada disso, porque isto não existe dentro do Genshin Impact, não existe nenhum, porque o que acontece é o seguinte, vamos tentar pôr as paradas na mesa, dentro do Genshin Impact a gente tem diversos personagens, certo? Alguns deles são considerados Tier S, Tier A, Tier Isso, Tier Aquilo, Tier God, tem muitas Tias dentro desse jogo né, e só que claro, os personagens tem a gradação de 4 estrelas e 5 estrelas e muita gente fica colocando certos personagens em patamares muito altos e certos personagens em patamares muito baixos, quando na verdade isso daí seria o Dream Team né, ou seja, o time dos sonhos, os personagens dos sonhos, mas o jogo não funciona assim tá, o jogo vai funcionar com o time que você tem, com os personagens que você tem, principalmente com os personagens que você gosta de jogar Então se uma Tier List pegar e colocar um personagem como o Bennett num ranking muito baixo e você gosta de jogar com o Bennett, você jogue com o Bennett, porque qualquer personagem dentro do Genshin Impact, se ele estiver com os equipamentos bem buildados, com a build interessante, os equipamentos upados e etc, ele vai dar dano, ele vai conseguir completar os conteúdos atuais do jogo, Porque nesse momento não existe nenhum conteúdo nesse jogo que não possa ser feito por composições de qualquer personagem, independente do seu Tier e da sua quantidade de estrelas, né, atoa que tem vídeos aí de galera praticamente chegando a R30, mas né, fazendo todo o conteúdo do jogo somente com o personagem que você pega de graça, sem nenhum personagem raro de Tier, de 5 estrelas e etc, então não existe esse tipo de conteúdo, Claro que se você, lógico que existe aquele nível de ostentação de você, por exemplo, ter uma conta que tem um Diluc e um Aki King, né, dois personagens considerados DPSs OP, entre aspas, entendeu? E claro, existe esse tipo de ostentaçãozinha, existe aquela galera que não pegou nenhum desses personagens e, por exemplo, fica diminuindo eles pra exaltar qualquer outro personagem que eles tem aqui, porque eles conseguem dar uma X quantidade de dano e eles acham que isso é muito. Na verdade, isso é normal dentro do jogo, tá? A grande verdade é que qualquer um desses personagens com os equipamentos certos vai dar dano, então o que você tem que tomar cuidado é a composição do seu time, se o seu time tem uma sinergia para conseguir extrair o máximo possível de dano certo do seu personagem principal, né, ou seja, o DPS principal. Então, basicamente, a gente tem uma convenção aqui, tá? Que seria basicamente que a composição de um time dentro do Gishin Impact é basicamente colocada por um DPS principal, dois DPSs secundários e um suporte. Isso, claro, para conteúdos mais difíceis, que você vai precisar ter uma cura, entendeu? Para conteúdos que você não precisa ter uma cura, você pode colocar um DPS principal e três DPSs suportes. Lembre-se que uma das coisas muito importantes que vai ter na sinergia do grupo é a ressonância elemental, é a capacidade de você conseguir combar dois elementos para ganhar bônus. Com um bônus, dois elementos de eletricidade, você ganha um bônus de dano em determinados momentos e dois de fogo, aumenta o ataque 25% e assim por diante. Então você vai estar aí focando dentro dessa ressonância elemental para poder fazer o seu time, é uma das coisas que você vai ter que tomar cuidado aí. Segundo, é sobre quem é o seu personagem DPS principal. Algumas pessoas gostam, por exemplo, de dizer que a Fischin é um DPS suporte, ela brilha mais como DPS suporte, só que tem pessoas que estão utilizando a Fischin como um DPS primário e ela funciona muito bem. E essas pessoas não conseguem entender que a Fischin vai funcionar tanto como suporte como DPS, como a maioria dos DPSs desses jogos são, porque depende da build que você vai colocar. Se você colocar uma build para dar dano, ela vai dar dano. Se você colocar uma build para recarregar rápido a ult, para poder servir de suporte, vai acontecer de ela ser suporte com a ult recarregando rápido. E ponto final. Então basicamente você tem que escolher um personagem que vai ser seu DPS principal. Claro que existem personagens que possuem um kit melhor para ser DPS principal e existem alguns personagens que tem um kit melhor para ser DPS secundário. Por exemplo, você tem um personagem como o Diluc. O Diluc tem um E que é ativo, entendeu? E um Q que é uma Fênix que ele joga para frente. Nenhuma dessas habilidades faz sinergia, então ele serve mais como um DPS primário. Ah, mas se você quiser utilizar ele como um DPS secundário só para poder fazer os inimigos pegarem fogo para você chegar com a K-King e soltar um E da vida e explodir com a sobrecarga... Beleza, é uma sinergia, porque o raio e o fogo dão sobrecarga, que é um dano de explosão. Vou colocar a tabela elemental para vocês olharem aí e basicamente você tem o vento e o gel como habilidades que causam um efeito. No caso, o vento espalhar e gel fazer escudo. No caso, o gelo, água e fogo sendo um elemento de trindade e o raio como elemento complementar de explosão em cima desses três. Entendeu? Por exemplo, também aqui a gente vai ter uns exemplos de composição. Entendeu? Basicamente a gente tem aqui, a gente tem esses personagens aqui, certo? O Razor, por exemplo, ele é um personagem que ele possui espada Gretz World, o E dele explode em área e o Q dele é uma ult que vai ficar com ele que transforma os ataques dele normal em ataques elétricos. Ele tem uma sinergia boa com o DPS principal. Claro que eu vou dizer aqui a minha opinião sobre alguns personagens, mas você tem que utilizar a lógica por trás e não o que eu estou falando sobre cada personagem. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. A Fischl, que não está nessa conta aqui, mas ela existe, ela tem uma boa sinergia como... É, os caras têm muito corno nessa rua aqui. Aí tem muita moto que faz esse barulho. Aí... Certo? Ela é boa como DPS suporte porque o corvo que você invoca no E, ele fica mesmo que você troque de personagem. Alguns personagens, eles possuem ults que ficam mesmo quando você troca. Por exemplo, a ult da Xialing invoca uma Shurikin gigante de fogo que fica te arrudeando e essa Shurikin permanece quando você troca para outro personagem. Então, por exemplo, ela comba muito bem com o Razor, ela comba muito bem com a Kei King, com a Beidou. Por quê? Porque você ulta com a Xialing, troca para qualquer um desses três personagens e começa a utilizar a Shurikin de fogo com a habilidade elétrica desses três personagens para explodir em sobrecarga. Entendeu? Então, funciona muito bem nesse aspecto de você combar os elementos com os seus personagens. Por exemplo, um personagem de vento muito bom como é o Vente do Banner, ele possui uma ult onde ele junta todos os monstros ao redor com um furacão. E como é uma habilidade tipo de vento, ela também adota o elemento que está espalhado ali e espalha esse elemento. Então, se você pegar o Vente, ultar, pegar uma Xialing, soltar uma skill de fogo, aquele furacão vai se tornar de fogo. E agora você vai poder pegar qualquer um desses três personagens aqui e começar a explodir sobre sobrecarga sem parar. Então, nessa composição, um de look da vida como DPS primário não funcionaria. Funcionaria um DPS primário de raio. Os DPS primários de raio são os que eu mais aconselho para as pessoas jogarem, principalmente pessoas que querem ficar despreocupadas com esse tipo de combinação elemental. Porque é mais fácil. Um DPS de outro elemento como, por exemplo, o de look, ou a Xialing como DPS principal, ou um personagem de gelo, ou um personagem de água, vai ficar muito dependente de um suporte de raio bom para poder explodir o elemento. E você vai ter que trocar mais vezes de personagem. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Claro que você tem dois DPS de suporte. Aí você me pergunta, tá? Um spot é da healer, um spot é do DPS principal e tem dois DPS de suporte. Eu coloco um DPS... Vamos dizer que eu tenho um de look e uma bárbara. Eu vou precisar de um DPS de suporte. Aí vamos dizer que eu coloco uma fichil, tá? E o próximo slot? Eu vou colocar quem? Você pode colocar outro DPS de suporte, ou seja, outro personagem para dar sinergia com o personagem principal. Outro de raio, ou então de um elemento para causar algum outro bônus com outro personagem de raio aqui de suporte. Mas só que algumas pessoas também colocam esse terceiro slot, esse segundo slot DPS de suporte, como DPS Burst. Ou seja, um personagem que tem muito dano na Ultimate, entendeu? E ele serve apenas para boostar, entendeu? Tipo, por exemplo, uma K-King, ela tem uma ult muito forte. Então, o que é que você pode fazer? Você pode botar um dano nela mais recarga e deixar ela somente como DPS de Burst. Ou seja, você mantém um de look batendo ali. E quando você vê que a ult da K-King voltou, você vem e incendeia o inimigo, ou então congela, ou então marca ele com água e ulta com a K-King. Isso vai causar um dano de Burst muito grande. E depois você troca para um de look, que seria o seu personagem com arma mais upada, com DPS mais consistente. Isso vai depender da sua estratégia e como está principalmente os personagens que você pegou. Isso é mais baseado nos personagens que você tem. Esqueça de look, esqueça de King. Se você só tem Beidou, Razor e Bárbara, você e Xilin que você... Porque Bárbara e Xilin que você pega no AR-20 Free, com o evento, né? Até dia 11 de novembro. Então, você com certeza vai ter aí uma Bárbara e uma Xilin. Ah, mas eu peguei um Razor da vida. Eu peguei uma Beidou. Ah, então comba esses dois com a Xilin, cara. Seja infeliz, porque esses dois vão dar dano se você buildar dano com eles, entendeu? Agora, claro, existem personagens que são meio que convenção de que eles são ruins mesmo. Claro que existem pessoas que vão jogar com eles, porque eles têm uma sinergia muito fraca dentro de suas habilidades. Um exemplo é a Amber. Por que eu não gosto da Amber? Porque eu acho que os arqueiros nesse jogo estão bem defasados, para falar a verdade. E o que acontece? A ult dela fica parada num canto e os mobs nesse jogo se mexem demais, entendeu? Então, para mim, ela fica ruim nesse aspecto, entendeu? Todo mundo fala que o Kaeya é ruim, mas ele não é tão ruim assim. Se você souber buildar dano com ele, a UE dele congela bem. Ele consegue ser sinérgico com um personagem de raio primário, congelando e estourando esse com raio. E a ult dele, se você tiver uma Fischl da vida, você já consegue ter uma sinergia boa também, entendeu? Então, basicamente, se você buildar a Barra Baredita como healer, se você buildar dano com ela, ela vai dar dano, vai. Tem screenshot aí dela dando 25k de dano no Elite de Fogo, entendeu? Se bem que contra o Elite de Fogo é meio que sacanagem, né? Mas ela vai dar dano, entendeu? Tipo, não importa o personagem que você utilize, ele vai dar dano. Escolha o personagem que você mais gosta de jogar, que você acha mais interessante, e ponha como seu DPS principal, e monte um time baseado para ajudar esse personagem a dar mais dano. Ah, mas eu gosto de dois personagens, né? Então, build um para DPS principal, o outro para Burst, e faça uma parada que siga essa lógica. Por que tem que seguir essa lógica? Ah, mas eu não quero seguir essa lógica, foda-se. Não liga e não siga, foda-se. Entendeu? Não sei nem por que você está procurando dicas de composição no YouTube, entendeu? Mas a ideia é que você extraia o máximo de potencial de um personagem DPS principal, ou DPS Burst, utilizando outros personagens, utilizando o sistema elemental do jogo. Principalmente a ressonância e a combinação elemental. Então, basicamente, essa é a dica de ouro para se fazer composições dentro do Genshin Impact. Esqueça tier lists, esqueça composições de sonho, entendeu? Teams de sonho, entendeu? Tipo Dream Teams. Esqueça tudo isso, jogue com o personagem que você gosta, coloque dano nele e tente extrair o máximo possível com a composição coesa de combinação elemental e ressonância elemental. Essa é a dica máxima para se ter uma composição boa dentro do Genshin Impact, porque não existe conteúdo nesse jogo que necessite que você tenha o personagem 5 estrelas full constelação perfeito. O time de 5 estrelas perfeito full constelação, entendeu? Não existe esse tipo de conteúdo nesse jogo, então não precisa se preocupar com isso. Jogue com aquilo que você gosta e faça a composição de acordo com essa lógica, beleza? Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você acha, se você deslaja, se você desacha, certo? Qual é a sua composição? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários o nome de todos os personagens que você tem na sua conta e se você quiser dicas sobre isso, eu vou tentar lhe ajudar aí nos comentários, tá? Você coloca todo o nome dos personagens que você tem aí nos comentários e eu falo para você, de acordo com a minha experiência e a minha opinião, qual seria a composição que eu utilizaria em cada função, beleza? Então eu vou estar tentando responder e ajudar vocês nesse ponto, mas seguindo a lógica que eu coloquei aqui para vocês é GG Easy, beleza? Um grande abraço a todos, eu vou nessa, falou, fui!